Mexe o bumbum e mais que de repente não faltará a morena a fim de ensinar Mexe o bumbum e mais que de repente não faltará a morena a fim de ensinar Amigos da TBN, o seu canal de notícias Nós estamos aqui na Escola Buritis Acompanhando e participando deste evento A terceira feira das regiões aqui da Escola Buritis Como está dizendo aqui no banner, esta é a terceira edição Gente, olha, a escola ficou super lotada aqui A quadra da escola ficou super lotada Conforme você já está vendo aqui nas imagens da TBN O povo compareceu, os alunos e a sociedade compareceu Eu tive o privilégio de ser um do jurado E pude degustar aqui nessa noite de hoje as comidas de todas as regiões Comidas deliciosas e, é claro, a criatividade dos alunos A organização da escola, os professores todos se empenharam em prol de uma festa linda, maravilhosa Nós vamos agora conversar com as nossas entrevistadas aqui da noite de hoje Esse ano nós tivemos 16 barracas na feira, foi um mega evento Mas assim, todos os alunos comprometidos participaram, aprenderam, mostraram o que aprenderam E principalmente, mostraram para a gente que escola não é só lugar de conteúdo Que a gente aprende para a vida também A trabalhar, a ser empreendedor, a buscar aquilo que quer E esse é um momento muito importante para a nossa escola É bom que a população vai experimentar vários tipos de comida, né? A nossa barraca foi no Nordeste A gente serviu uma comida bem típica do Nordeste Que é o babó de camarão, babó de frango A gente também teve tapioca, suco A gente também esteve apresentando a quadrilha, né? Por causa que é típica do Nordeste A feira foi um projeto esperado, muito pelos alunos Foi o mês todo de preparação E a gente ficou muito satisfeito com o evento Porque foi um evento incrível As regiões ficaram incríveis Tudo ficou muito lindo E a gente está muito satisfeito com a região Eu sou da região do Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste E a gente ficou muito satisfeito com a feira Fernanda, parabéns pelo evento Eu acho que é um momento muito bacana para você Que está concluindo aqui os seus estudos, né? Encerrar o seu último ano de estudo aqui na Escola Bonitista Com esse evento, né, Fernanda? Isso mesmo, muito obrigada E é isso aí, né? Ano que vem, se Deus permitir, faculdade Encerrando agora Mas deixando essas experiências para os próximos que virão Diretora A terceira feira das regiões Atendeu a sua expectativa com o outro diretor dessa escola? Então, Edson Atendeu as expectativas e muito mais, né? Porque nós não esperávamos tantas pessoas, tantos familiares E veio bem mais do que nós esperávamos Então nós estamos felizes Porque é uma festa familiar, né? Onde a família pode confraternizar com seus filhos Que preparam toda essa festa Diretora, mais uma vez Obrigado em falar aqui na TBN, canal de notícias Parabéns pela criatividade Pela coragem de fazer esses eventos Porque tem que ter coragem, né? E a gente sabe que não é fácil Eu imagino ter sido uma luta para organizar Agora a pessoa aqui trabalhando para desorganizar de novo Para deixar a quadra organizadinha Obrigado em falar aqui com a gente Muito obrigada a vocês Obrigada a você pela presença Como jurado Fazendo a cobertura desse evento E assim, fácil não é Mas quando a gente tem uma equipe comprometida Como nós temos aqui na Escola Buriti Tudo sai sempre com muito sucesso Graças a essa equipe E graças também à comunidade Aos alunos que são muito esforçados Então, nosso muito obrigado pela parceria de sempre Prazer, sempre um prazer Obrigado diretora Diretora Fabiana falando aqui na TBN No canal de notícias Lembrando que contamos aqui com as imagens E as fotografias do Tiago Lourenço E antes do nascimento Aqui para a redação de jornalismo do TBN Que é o seu canal de notícias de Buriti E é só acessar www.tbnnoticias.com.br Ficar por dentro das notícias de Buriti E região Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Eu amo você Quero ver você dançar